Já estamos de volta e agora sim, aquele momento que você gosta, a mulherada se amarra nisso. Toda vez que eu digo que vai começar um salto alto aqui no Profissão Mulher, toda mulherada, bora sentar aí na sala, no trabalho, onde tiver para anotar as dicas. E hoje, muito bacana, nós estamos com ela, que faz aí a maquiagem, o make-up, digamos assim, de vários famosos, de muita gente que você vê aí nas telinhas, inclusive a minha, né? E hoje vai falar com a gente sobre maquiagens para o verão. Patti Nocic, seja bem-vinda ao Profissão Mulher. Oi, Fernanda, eu estava morrendo de saudade de vocês. Eu já estou, acho que, umas duas semanas sem vir, né? E hoje a gente vai falar sobre maquiagem para o verão, tudo que tem aí de novidade para esse verão. E que as perguntas venham, né, Fê? Se vier pergunta, pode aí mandar para o Profissão Mulher que a gente vai responder, tá? Isso aí, ó. Bom, e é uma dúvida muito constante que nós todas as mulheres temos, né? Porque, na verdade, o verão ele pede muita cor, mas também é uma estação muito quente. Então, a gente fica na dúvida, poxa vida, será que eu uso uma base? Será que eu posso usar um batom com cor? Enfim, a Patrícia, que é experta no assunto, vai esclarecer tudo isso para a gente. Patti, já começo te perguntando. No verão, o que eu posso, o que eu não posso quando o assunto é maquiagem? É, isso é bem interessante. Com poder, a gente pode tudo. A gente pode desde o esfumado até as maquiagens nude. O que a gente não pode é ir para a praia toda maquiada. Não que não possa, mas se você tem uma boa maquiagem, se você tem um bom fixador de maquiagem, que você utiliza um primer para os olhos, que não vai escorrer, que você não vai entrar na água e vai ficar com o olho todo escorrido. Caso contrário, não use maquiagem para ir à praia. Mas também acho que não tem nem necessidade, né, Patrícia? Pois é, não tem. Você vai estar lá no sol, curtindo os amigos, tomando um negocinho ali, toda maquiada não dá, né? É verdade, não tem necessidade, mas muita gente vai. Muita gente, não só na praia, né? Eu vejo na academia, eu vejo em tudo quanto é canto, né? Tem pessoas que gostam mesmo de maquiagem e ficam. Mas o que a gente vai usar muito? Eu acho que a gente pode abusar muito dos vermelhos. Vermelhos? Por incrível que pareça, todas as cores quentes estão em alta. Então, assim, o vermelho, o laranja, o tomate, aqueles tons goiaba, está muito em alta. Pode esfumar, pode utilizar o preto junto, mas os tons que estão em alta agora, neste verão, são os tons vermelhos. Inclusive, até as vitrines, elas estão muito floridas. Estou vendo a sua blusa lindíssima, florida. Linda, né? Que, aliás, é lá da Adriana Ambrose. Um beijo, minha querida, que sempre manda aqui todos os looks novos para eu usar e eu fico super feliz. Adoro, beijo. A Adriana arrasa mesmo, né? E, então, quando coloca uma blusa, assim, florida, aí você pensa, ai, mas daí eu vou colocar uma maquiagem mais nude ou, então, até mesmo só o esfumado, não vou utilizar muito de cor porque eu já estou com cor. Não, pode utilizar. Esse verão é para isso. Esse verão a gente vai usar muito as cores, não só nas roupas, né? Bastante estampadas, como na maquiagem também. Então, tranquilo. Você não erra e o delineador pode continuar, pode usar o esfumado de manhã, à tarde, à noite e não tem problema nenhum. Eu só... a única coisa que eu falo sempre é que tem determinados tipos de combinações que, infelizmente... Não dá, né? Não vai estar com uma roupa... Mas, fora isso, pode exagerar. Amarela e aí, de repente, colocar um batonzão rosa que não vai dar certo. Não dá. Nesse que a Pathy está, não dá certo, né? Agora, me fala uma coisa. É aquele truquezinho básico, que é o do rímel, né? O rímel bem marcado e aí é um rímel e um batom só. Pode utilizar. Aliás, pode utilizar também o rímel. Pode colocar um delineador para quem gosta e para quem sabe usar, que é muito fácil. Na verdade, o delineador... tem muita gente que fala para mim, ô, Pathy, mas eu não sei passar delineador, como que eu faço? Eu falo, gente, prática. Vai praticando todo dia, passa dez vezes se for preciso em casa, que rapidinho consegue fazer. E pode pôr o batom ou rosinha, como você tá, que é lindo, pode usar o nude. Olha, pode fazer da forma que quiser. Não tem um padrão de maquiagem, olha, eu tenho que fazer assim, eu tenho que colocar isso para ficar bom com aquilo. Não, pode ousar, mas desde que seja bem feito. Agora, você falou de truque, eu volto a falar, tem uns truques muito legais para a gente fazer. A gente pode fazer o truque para a gente... pode ser usado agora no verão sem problema nenhum. Você quer fazer uma maquiagem nude? Vai lá e faz. Coloca um... Eu uso muito de um... Põe um branquinho no olho ou um cintilante, bem coisa pouca no olho, com o delineador, um batom nude, e aí a gente pode fazer os frutos assim, afinando o nariz, afinando o queixo, e é muito fácil de fazer. Aliás, você já ensinou aqui, né? É, já. É muito fácil de fazer. Sem repetir. E pó, e o blush, a gente pode utilizar o bronze sempre. Ai, mas eu não acho blush bronze. Gente, pó. Usa um pó de um tom mais escuro que a sua pele. Fica perfeito. Já é um blush bronze. Já é um blush perfeito, perfeito. E você pode ir pra qualquer festa, sabia, Fê? Ai, que delícia, né? E faz tanta diferença quando a gente tá maquiada, né? É verdade, muita diferença. É verdade. É verdade mesmo. A gente olha as pessoas sem maquiagem, depois todas elas me falam no camarim, Patrícia, eu sou uma nova mulher. A maquiagem não deixa a gente bonita. A maquiagem, ela deixa a gente mais bonita. Por quê? Ela realça alguns pontos que às vezes estão assim, né? Exatamente. Aí eu queria te propor um desafio, então. Claro. Pro próximo programa, eu queria te pedir pra que você trouxesse aqui pelo menos duas pessoas com formatos de olho às vezes diferentes, uma que tem um olho pequeno, outra que tem um olho grande, ou então uma pele muito branca, uma pele negra, por exemplo, quem vai comemorar a ceia de Natal. Perfeito. Pode ser? Perfeito, claro. Eu acho que é uma dúvida, às vezes, sei lá, pra quem vai, por exemplo, passar com a família ou quem vai pra uma grande festa em um grande hotel, pode ser? Pode, perfeito. Aliás, eu tava pensando em, enfim, entre essas duas pessoas, eu pegar uma pessoa oriental. Muito bacana. Porque tem muita gente que tem muita dificuldade em fazer um olho oriental, né? Por ele ser mais fechadinho. Então, eu acho que é bem interessante. Eu vou fazer isso, sim. Então, o próximo programa, esse é o desafio. É o desafio aí. Vamos fazer uma maquiagem pro Natal. Ai, que legal. Porque a gente fala tanto, as pessoas falam muito do Ano Novo e esquece que no Natal tá todo mundo reunido com família e existem aí grandes comemorações, né? Aquele jantar que a gente sofre, que no outro dia a gente diz, eu não vou comer nunca mais na vida, por isso de tanto que a gente abusa. Mas que é uma noite tão bonita, né? Que existe toda uma decoração e as pessoas se programam e se preparam pra isso, né? E o Natal, ele é muito mais glamouroso do que o Ano Novo. Porque, normalmente, o Réveillon, as pessoas passam com os amigos, né? E o Natal, não. O Natal, normalmente, a gente faz festa em família. As pessoas se vestem muito melhor, porque muitas pessoas gostam de passar Réveillon na praia. Então, eu acho que a maquiagem do Natal, não que ela seja menos importante ou mais importante ficar do Réveillon, mas eu acho que a ocasião, ela pede. Ela pede esse tipo de maquiagem. Muito legal. Então, fica aqui o desafio pra Pathy, ó, pra no próximo programa aí já trazer esses looks, essas maquiagens aí de Natal e depois desse. Então, a gente pode marcar pra, por exemplo, quem vai passar o Ano Novo na praia, algum tipo de cabelo e maquiagem que eu possa estar usando ali à meia-noite na praia que eu vou fazer bonito. Perfeito. Pode ser? Combinadíssimo. Então, fica aqui o desafio. E só pra recapitular pra você, que a Pathy acabou de falar, então, que no verão tá liberado, né? Tá liberado. É muita cor. Isso mesmo. Dependendo da ocasião, é o que ela disse, ninguém vai pra praia maquiado, né? Mas pode usar e abusar das cores quentes, né? Isso mesmo. Cores quentes é o que tá em alta hoje. Pode utilizar que não vai se arrepender. Batons, como ela disse, rosa, vermelho. Inclusive, os batons, no caso de rosa, vermelho, se fizer um olho muito esfumado, com muitas cores, tenta usar o batom mais opaco, sem muito brilho, né? Que tem o rosa, tem o vermelho. Hoje, eles fizeram já de todas as linhas, né? Dessas cores mais opacas. Então, não precisa, a gente não precisa pôr muito brilho na boca, não. Mas, tranquilo. E o gloss, continua falando nisso? O gloss não sai nunca. O gloss é pra sempre. Pode usar gloss. Aliás, é importante também hidratar os lábios agora, no verão, né? Muito. Muito importante. Hoje, a gente tem batons já com gloss. Justamente pra utilizar na praia, no verão, quem toma muito sol, quem gosta muito de sol, quem corre, porque essa época o pessoal corre bastante, o pessoal aí, da corrida, é bom sempre estar com gloss. Eu falo até pros homens, viu? Porque a gente tem gloss hoje masculino, que não tem cor, o brilho é bem pouco, mas é uma proteção pro lábio mesmo. Olha só, fica a dica aí, então. Tá, meu amor. Obrigada mais uma vez. Se você quiser acompanhar as outras dicas da Pathy... Isso mesmo. Eu vou deixar meu e-mail, que é patinocig, arroba gmail.com, o Facebook, Pathy, com Y, nocig, N-O-S-S-I-G. Eu tenho o meu blog também, que é patinocig.com.br. Se precisar de qualquer coisa, florzinhas, conta comigo, qualquer maquiagem, eu tô aí, tá bom? Um beijo grande pra vocês e um beijo, Fernanda. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E, ó, nós vamos pra um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta tem papo sério, é isso mesmo. Silvana Satuchenko conversa com a gente sobre sustentabilidade. Eu vou te lá, volta cá. Música Música